Olá, boa noite. Apresentado hoje um dos suspeitos de matar um idoso em um condomínio de luxo em Nova Lima, em janeiro deste ano. O jovem, envolvido no crime e outros dois comparsas, entraram na casa da vítima para roubar. Foi o segundo imóvel invadido pelo trio no mesmo dia. Os criminosos aparecem dentro do carro prata, que é roubado e clonado minutos antes do primeiro assalto em Nova Lima. Cerca de uma hora depois, os mesmos três homens aproveitam a cancela aberta de um condomínio, também na cidade da Grande BH, para entrar com facilidade em busca do que seria um segundo roubo. E por fim fogem, também pela portaria principal, às margens da MG30. Segundo a polícia, lá dentro os criminosos abordaram e renderam a funcionária de uma das casas, mas ao entrar no imóvel se depararam com um dono, que se assustou e acabou sendo baleado no peito. Seu Benoni Alves Carneiro, de 85 anos, morreu no local e os criminosos fugiram, sem levar nada. Durante as investigações, nós verificamos que esses mesmos autores, eles assaltaram a residência, também aqui em Nova Lima, cerca de uma hora antes do crime de latrocínio, onde foi rendido um adolescente e subtraído a diversos pertences. O carro usado nos roubos foi encontrado dias depois, abandonado e queimado, na zona leste de BH. Foi a imagem das câmeras de segurança que levou os investigadores até Felipe Henrique Gonçalves de Sena, de 23 anos, morador do bairro IP, região nordeste da capital. Ele nega a participação. A polícia agora quer identificar os outros dois homens que aparecem nos vídeos, o motorista do carro e o que está assentado no banco do passageiro, com uma camiseta de caveira. Você que reconheça essa pessoa que aparece nas filmagens, o veículo, entre em contato com o Disque Denúncia 181, você vai ter sua identidade preservada e relate o que sabe sobre o caso. Outro crime também foi esclarecido, mas infelizmente ninguém foi detido. É o caso do administrador de empresas assassinado no dia da formatura do filho dele no bairro Santa Clara, em BH. Para a polícia civil, o autor dos disparos que mataram o administrador de empresas, Márcio Aurélio Ribeiro de Castro, de 51 anos, em novembro do ano passado, tem características claras. É um fascínio, filho do ECA, autor de vários crimes violentos e hediondos, com sete internações por roubo de veículos, porte legal de arma. Imagens de câmeras de segurança da região flagraram o momento em que o Renault Sandero, que levava os criminosos, parou ao lado do veículo da vítima. Márcio Aurélio estava em Honda Civic e esperava em frente à casa da ex-mulher, no bairro Dona Clara, região da Pampulha, para levar o filho à festa de formatura. Dois homens tentaram roubar o Honda Civic, mas o administrador reagiu e foi baleado. As imagens foram fundamentais na apuração do crime. Segundo a polícia, o carro usado pelos bandidos havia sido roubado pouco antes na região do bairro Carlos Prates. O dono reconheceu o veículo pelas imagens que viu na televisão e procurou o Detran dando mais informações. Quatro dias depois, o carro foi localizado na vila Buraco Quente, aglomerado Pedreira Prado Lopes. E o autor dos disparos foi identificado. Mas, apesar do crime esclarecido, ele não pôde ser preso. Segundo o delegado, o atirador é um adolescente de 17 anos. E por isso, o inquérito terá que ser encaminhado à delegacia especializada. Somente depois disso, é que a justiça irá definir o destino dele. A identificação caberá à delegacia de proteção à criança e adolescente, identificar o outro autor e encaminhar o inquérito à vara da infância e adolescência. O surto de febre amarela em Minas, que já causou 101 mortes, levou a Fundação Emominas a esclarecer e adotar medidas na triagem para reforçar a segurança nas doações de sangue. É preciso estar atento às regras. Para garantir a saúde do paciente que recebe a transfusão, o Emominas segue critérios para a doação do sangue. As orientações foram alteradas pela unidade em dezembro do ano passado, quando começaram as notificações de febre amarela no país. Quem foi vacinado contra a doença deve esperar quatro semanas para doar sangue. Já as pessoas infectadas pelo vírus são consideradas inaptas para doação por seis meses. O que a gente está fazendo apelo à população é que eles venham ao hemocentro antes de receber a vacinação da febre amarela e façam a doação. Quando a gente recebe uma vacina que é de vírus vivos atenuado, você tem uma viremia que não causa doença, mas que causa uma resposta imune. E a gente sabe que esse momento que a resposta imune pode estar acontecendo, além de você poder até transmitir a febre amarela pela transfusão, apesar de ser vacinal, ela pode comprometer também a realização dos exames que o Emominas faz, que são exames regulamentados pelo Ministério da Saúde, e a gente pode ter exames falso-reativos, que são exames que não significam que o paciente está doente, mas que podem dar uma positividade por causa da vacinação. Atenção motoristas, um buraco se abriu na Avenida Flávio dos Santos, no bairro Floresta, em BH. O telespectador Rogério Reis gravou um vídeo e mandou para a gente. Segundo ele, o asfalto começou a ceder hoje. Os próprios moradores da região sinalizaram um local com galhos e um cone, lembrando que a Avenida Flávio dos Santos tem grande fluxo de carros e ônibus. A Prefeitura informou que uma equipe da Regional Leste vai ao endereço verificar o problema e tomar as providências, devidas providências. Faça como o Rogério, mande também o seu flagrante, a sua denúncia ou sugestão de reportagem para o WhatsApp do Jornal da Alterosa. O número é o 98814-1360-31. Moradores de Bom Despacho, no centro-oeste de Minas, denunciam a cobrança irregular do IPTU. O imposto aumentou demais na cidade. O cálculo feito para o reajuste é questionado. Wagner levou um susto quando recebeu o boleto do IPTU deste ano. R$ 650,00 de imposto por um lote no bairro Grã-Viveiro, em Bom Despacho. De R$ 350,00 passar por R$ 650,00 é quanto? Tá louco? De um lote? Em Bom Despacho, o IPTU aumentou quase 14% este ano. O reajuste é calculado de acordo com a taxa Selic. Para este professor, especialista em direito público, usar o índice para aumentar esse tipo de tributo é irregular. A Selic é uma taxa de mercado para remunerar dinheiro que é contratado no mercado. Neste caso, ela não pode ser usada. Para se ter uma ideia da diferença, enquanto a taxa Selic passou de 13% em 2016, o INPC não chegou a 7%. Os moradores de Bom Despacho ficaram indignados com o aumento. Este economista encaminhou um pedido para a Câmara Municipal para cancelar o reajuste baseado na taxa Selic. A taxa de juros Selic, o próprio nome diz, é taxa de juros. Não é índice de preço. A gente aplica aqui a lei 1950, que é de 2003, que é o Código Tributário do Município. Então a gente está seguindo a legislação municipal. Na reunião da Câmara, para discutir o assunto, o plenário ficou lotado. O projeto foi analisado pelos vereadores e aprovado por unanimidade. A mudança passa a valer a partir do ano que vem. Para esse ano, nós chegamos ao consenso, o prefeito fez um desconto. Esse desconto aproximou do valor total, ele acabou dando desconto total daquilo que ele aumentou em relação ao ano passado. Agora, com a mudança, o advogado diz que os moradores podem conquistar, na justiça, o reajuste pago nos últimos três anos. Ela faz uma proposição através da própria justiça, através dos meios, contratando um advogado, enfim, para que ela possa ter ressarcido esse valor. A polícia investiga a morte de um açougueiro, que teria sido vítima de espancamento em Varginha. A mulher do homem é suspeita de cometer o crime. Os irmãos de João Batista, Natal, de 44 anos, tiveram que abrir o túmulo do pai para enterrar o açougueiro. Uma cena comovente para um caso que começou na semana passada. Segundo o seu Luiz, mesmo com diversos machucados pelo corpo, a vítima foi trabalhar na quinta-feira e passou mal no serviço. De acordo com o Luiz, o irmão dele tinha sido espancado. No corpo, estavam diversos hematomas. Tudo, ele estava com sinal de estrangulamento aqui. Isso está constatado lá. As costas, tudo roxa. Tudo. Ele foi enforcado e foi espancado. Foi o médico plantonista do Hospital Bom Pastor que acionou a PM. No boletim de ocorrência, consta depoimentos de parentes e de vizinhos de que quem teria agredido o João seria a mulher dele. Há relatos de pessoas que viram essas agressões. Nós tentamos conversar com Sandra Oliveira Natal, mas ela não quis gravar entrevista. No BO, ela afirma que já brigou anteriormente com o marido, mas que desta vez apenas percebeu as lesões no açougueiro. Parece que não era uma relação estável, né? Um negócio conturbado. Então a gente, como se diz, não adentrava na vida dele muito. A família agora irá esperar os laudos da perícia e também as investigações da polícia. Não dá para acusar ninguém, esperar a justiça para ver certinho, se Deus quiser. E tem que ter uma solução para a gente ficar sabendo certinho. A polícia que vai andar atrás e vai descobrir. Nós quer que descobre. Para poder se dispôr a um ponto final, né? Uma idosa foi baleada por bandidos durante um assalto a uma fazenda em Governador Valadares. Eles fugiram levando cerca de 10 mil reais. O marido da mulher também ficou ferido. As duas vítimas foram socorridas pela polícia militar e levadas para o Hospital Municipal de Valadares em uma viatura. Segundo o boletim da PM, três homens encapuzados e armados invadiram a fazenda Monte Claro em Chonindecima, distrito de Valadares, ontem à noite. De acordo com as vítimas, um casal de idosos e os filhos deles de 34 e 35 anos, os três suspeitos chegaram nervosos, agredindo os moradores com coronhadas e pedindo dinheiro o tempo todo. O dono da casa, de 77 anos, reagiu e um dos bandidos atirou. A idosa, de 62 anos, foi atingida com quatro tiros nas costas. As vítimas, para se livrarem dos assaltantes, entregaram todo o dinheiro que tinham em casa. Cerca de 10 mil reais. Os suspeitos fugiram e não foram presos. A polícia acredita que eles sejam conhecidos da família, pois sabiam que guardavam dinheiro em casa. A idosa baleada não corre risco de vida. Também no leste do estado, uma van carregada de cigarros e bebidas foi alvo de ladrões. O veículo foi recuperado, mas os bandidos fugiram. A van estava abandonada numa estrada ao lado da BR-259. A polícia descobriu o carro quando estava indo atender outra ocorrência. A gente foi empenhado numa ocorrência de arrombamento numa fazenda próxima, fazenda Miura. A gente estava passando pelo local em direção a essa fazenda. A gente deparou com esse veículo, que é essa van. Já estava, já, a van já estava aberta com todos esses materiais fora do veículo, dando indício de roubo. O motorista da van está desaparecido. Testemunhas contaram que no início da manhã o carro não estava no local. Os criminosos usaram essas ferramentas para arrombar a porta e pegar a carga de cigarro e bebidas. Algumas caixas ficaram no local e foram apreendidas pela polícia. Eles se prepararam, sabiam o veículo que eles iam arrombar, já prepararam as ferramentas. São ferramentas novas que eles compraram para isso, para arrombar o carro e levar a mercadoria mesmo. A van pertence a uma empresa de distribuição. O veículo foi rebocado pela seguradora. A investigação da polícia continua. O motorista da van foi encontrado em Belo Horizonte sem ferimentos. Uma mulher tem a carteira furtada e logo depois percebe que várias compras são feitas pelo cartão de crédito dela. Sem contar que o nome da vítima é usado para empréstimos. Um prejuízo de seis mil reais. Esse caso vem de Varginha e serve de alerta para quem ainda anda se descuidando com um detalhe muito importante. A senha. Esta mulher que não quis ser identificada está desesperada e não sabe o que fazer. Ela teve a carteira roubada quando trabalhava numa linha de ônibus em Varginha. Só fui dar falta na hora que eu fui pegar a carteira dentro da bolsa. Porque ele me roubou dentro da bolsa a carteira. Sander Vitor Rosa, de 35 anos, teria utilizado cerca de seis mil reais do cartão de crédito da vítima. Segundo a polícia, o suspeito foi detido depois de usar o cartão da mulher em um supermercado da cidade. Veja que ele fez várias compras no valor de 180 reais. Até mesmo um bacalhau foi comprado pelo suspeito. Devido às redes sociais, nós passamos a informação para o supermercado. Eles viram que era ele que estava no interior do supermercado e repassaram para nós. A polícia conseguiu interceptar o suspeito, que confessou o crime. Sander, fala para nós. Você fez isso? Foi mesmo. Você pegou o cartão? Peguei, não. Você achou o marcão? Achei. E a senha? Estava atrás. Você foi lá e efetuou a compra? Exatamente. No valor de? Cento e pouco. E o cartão onde está? Joguei fora. Teve a felicidade da senha estar junto com o cartão, realizou nos bancos diversos empréstimos e fez diversas compras aqui na cidade também. Sander Vitor Rosa é um velho conhecido da polícia pelos crimes de furto e estelionato. Pessoas têm que atentarem para isso, guardar a senha mentalmente, em vez de escrever e deixar dentro dos seus pertences. Com certeza vão ser vítimas dessas pessoas que aproveitam desse ato dos cidadãos. Tradicionalmente, o consumo de peixe aumenta no período da quaresma, em que os fiéis mantêm o jejum, principalmente da carne vermelha. A gente viu aí, inclusive, o suspeito de estelionato comprando bacalhau. Pois é, somente no varejo as vendas crescem até 40%, como em Juiz de Fora, na zona da mata. O problema é que o preço também sobe. A banca de peixes está cheia, já preparada para atender ao aumento da procura. No período da quaresma, o movimento cresce nessa peixaria. A gente tem o costume de uma vez ao rio buscar peixe. Aí, essa semana, a gente já foi duas vezes buscar o peixe, por causa também da abertura da sardinha que foi feita antes. Então, a procura foi maior. A gente está com uma expectativa de 20, 30, até 40% de a venda a mais aqui na peixaria. Rose diminuiu o consumo de carne vermelha e fica de olho no valor dos peixes. Está tudo tão caro, aí a gente vai no que está mais em conta, mas que não seja um peixe tão ruim, uma coisa melhor, né? Tipo, tiravira, o filé, a sardinha também, que é muito boa, então a gente faz a sua utilização deles. A sardinha e a cavalinha são os que têm mais saída. Nessa peixaria, a sardinha está 12,90 quilos e a cavalinha 14,90. Tem dias que eu como carne, mas nos dias quarta, sexta, por ser quaresma, a gente tem esse costume e a gente come o peixe, né? Até domingo, 12 de março, as clientes do Itaú Power Shopping, em contagem, vão receber cuidados e mimos especiais. Em meio à agitação do shopping, aquela vida boa, tudo para elas. Bianca comprou um livro para a filha, o valor deu mais de 30 reais e de brinde, ela pôde escolher entre fazer as unhas, as sombras selhas ou aquela massagem. Eu quero fazer a unha, ajuda a valorizar, levantar a autoestima da mulher. A promoção vai até o dia 12 de março e este ano também tem uma novidade. Cada 30 reais em compras, ela pode já participar. Então, acima disso, ela também vai acumulando e pode fazer todos os serviços. Com relação ao ano anterior, a gente está crescendo acima de 25% do fluxo e sempre com ótimos elogios, com críticas positivas de todos os nossos clientes. Isso é muito bom. Muitas mulheres escolheram a manicure. E aí, tá ou não tá ficando bonito? Tá ficando lindo, maravilhoso. Tô amando. Você gostou dessa iniciativa, dessa promoção? Gostei, muito. O Power Spa Shopping está na sua quarta edição. A cada 30 reais em compra, em qualquer loja, as mulheres podem trocar pelos serviços, que são realizados na área de eventos do primeiro piso. E nem é preciso dizer que elas estão adorando. Delícia, nossa. Hoje a gente não tem... Pra mulher isso aqui é tudo. Isso aqui é mimo mesmo, mimo. Dá uma pausa, larga tudo, esquece tudo. Daqui a pouco tem a nossa série especial sobre as mulheres. Nós vamos contar a história da professora de moda e jornalista, Júnia Mello, que na década de 1960 estreava o primeiro programa jornalístico da TV dedicado às mulheres. Voltamos já. Uma das precursoras do jornalismo mineiro recebeu a nossa equipe em casa para contar um pouco da trajetória dela na imprensa na década de 1960. Tempos difíceis, quando muita gente torcia o nariz para a mulher que trabalhasse fora. Hoje, aos 84 anos, Júnia Mello se dedica à arte da moda e prova que estar em atividade é um dos segredos para se manter sempre jovem. Com a juventude de quem tem uma vida leve, Júnia Mello nos recebe na casa dela com um sorriso no rosto. No auge dos seus 84 anos, ela dispensa qualquer pronome de tratamento. E é com toda esta delicadeza que a jornalista e professora de moda nos revela a intimidade dela. Uma residência com muito verde e esta vista deslumbrante para as montanhas. Mas o que ela gosta mesmo fica bem ali, na janela do quarto dela. Quando eu abro a janela de manhã, eu já vejo as fotos dos meus meninos. São lindas, né? São. Júnia Mello tem uma história de vida e uma carreira para ser aplaudida de pé. Mãe de cinco filhos, tem mais de 20 netos e três bisnetos. Quando a gente chegou aqui, a Júnia não ficou nem um pouco intimidada com câmera, viu? Mas também, em 1960, ela estava estreando um programa jornalístico voltado para a mulher na TV Itacolomi. Foi o primeiro jornalístico feminino. A gente não gostava de chamar que era feminino para não ficar muito preso. Porém, era apresentado pela maioria de mulheres e era direcionado à maioria de mulheres. Mas nós tínhamos alguns jornalistas que fizeram parte da nossa equipe. Era uma equipe grande, porque é um jornal de quase uma hora, diário. Eu só entrava no edifício Acaiaca para subir para o último andar, para apresentar, na hora de apresentar o programa. Porque eu batia e redigia o programa em casa, de manhã, com cinco filhos gritando e berrando. Qual que é a principal sabedoria para lidar com o papel de mãe e profissional? Mãe, para mim, foi assim, era um sonho de vida. Desde criança, eu queria, quando fosse adulto, ser mãe. Hoje em dia, homem e mulher, o casal trabalha para manter a família. Há 30 anos atrás, não era muito comum homem e mulher terem que trabalhar para sustentar a família. No meu caso, era uma necessidade. A necessidade de fazer o sábado lá, pulava muito. Você está achando aí em casa, e ela está falando do passado, né? Que dava bastante aula, que ela está parada, não está parada não. Tem uma oficina de moda aqui na casa dela. E é aqui, em meio a máquinas, manequins e muitos livros, que Júnior ainda dá aula de moda todos os dias. Agora me conta, essa vitalidade toda. 84 anos, comunicativa, roda isso aqui tudo, dá aula. Qual que é o seu segredo? Bom humor. Não queixar de nada, sorrir sempre, achar a vida boa e, em primeiro lugar, agradecer pela vida. Bom, e a gente termina dando aquele abraço gostoso, né? E toda essa sabedoria. Muito obrigado, eu só tenho de agradecer. Eu te agradeço. Feliz dia das mulheres. Muito obrigada. Amanhã, na terceira reportagem da série Mulheres, nós vamos mostrar o trabalho voluntário de uma costureira de BH, que produziu roupas para mais de mil crianças carentes da África. Não perca. Uma ótima noite pra você. Obrigada. 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 Obrigado.